Por isso nós viemos hoje saudar a todos vocês O Império da Tijuca grita! O Império da Tijuca! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Eu quero ouvir vocês! Olha nós aí, meu irmão Campeão 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 Obrigado da Tijuca Do swing, do swing, do swing, do swing Vamos lá Boa na mão, boa na mão, boa na mão É bem-vindo da Tijuca Amor meu povo, amor a comunidade Hoje, hoje é o nosso dia Eu peço a vocês Me abraço, meu povo E cantem, 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 cantem Se você é o nosso dia Eu peço o povo O povo aguarda ninguém Viva! 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 Viva!